Agora para a questão 51, segunda aqui da UERJ 2016. Olá, Feitodão, falando sobre geologia e energia. É, o aluno tem que tomar cuidado, a questão da UERJ começa com uma coisa, mas a pergunta é outra, né? Ele começou com energia geotérmica, e o aluno já ficou, caraca, eu não estudei muito geotérmica, mas na verdade, o que é? Ele mostra o esqueminha do funcionamento de uma usina geotérmica, que é uma usina que depende o quê? De proximidade, de áreas de saída de magma, de lava, onde você tem vulcanismo, algum tipo de atividade sísmica, tectônica, onde vai haver um aquecimento das águas profundas, essa água pode ser bombeada para um aquecimento, um abastecimento das cidades com água quente. Ou, no caso, com os famosos geysers, aqueles jatos verticais de vapor, que produzem eletricidade em minicentrais hidrelétricas. Então você poderia aproveitar isso em áreas com vulcanismo. E aí o aluno dos alunos é de quê, Zé? É, ele já tinha que lembrar o quê? Tem que falar de áreas que têm instabilidade tectônica. Isso. Ou seja, áreas que estão próximas à borda da placa tectônica. O aluno ia para o mapinha ao lado, onde tem as principais placas tectônicas. Na verdade, né, Thiago, o desafio era o quê? O desafio era o mapa, gente. Você precisa conhecer o seu mapa. O cara que joga o War aí do outro lado e sabe onde é a Islândia acertou essa questão. Quem não sabia onde era a Islândia teve dificuldade, porque realmente ele te mostra as bordas das placas, mas ele não te diz onde é a Islândia. E as opções, elas apontavam justamente para quê? Para o gabarito, que é a Islândia, a gente até adiantou para você. Letra A. Letra A, que perguntava qual era o lugar ideal para a produção de energia geotérmica. A letra B era a Nigéria. Você deveria entender que a Nigéria está em uma área mais centralizada na placa africana, longe do limite das placas. O Uruguai, na placa sul-americana, está relativamente distante da bordo. E a Austrália também, né, Zé? Então ficava difícil ser outro que não fosse a Islândia, né? É, tinha que ver aí que na verdade a Islândia está sendo cortada, né, entre a placa norte-americana e a placa eurasiática. E aí o gabarito ficaria mais fácil de entrar. Show de bola, galera. Beleza, galera. E aí o gabarito ficaria mais fácil de entrar.